Carro Bendeza agora aqui na BR-470 no quilômetro 54, bem perto do Trevo da Mafisa. Na verdade eu tô no Vale de Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale de Auto Shopping, aberto de domingo a domingo. Aqui tem praça de alimentação, tem espaço kids para garotada e muito mais. Vale a pena você sair do norte catarinense e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest. Vem para o Vale de Auto Shopping, olha só a primeira loja. No Vale de Auto Shopping, F12 automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira é este Chevrolet Agile ARTZ 1.4, este é um 2013. Este vem com piloto automático, mais airbag, mais ABS, por R$ 32.900, eu disse, R$ 32.900. A segunda oferta, esta Figa T-Degg Adventure 1.8, ela é completa o ano dela 2012, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. Carlos Mendez, agora na J Vale de Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira é este Ford Fox Titanium, é um 2.0 2015. Este vem com bancos em couro, mais Park System, mais teto solar, por R$ 67.900, eu disse, R$ 67.900. A segunda oferta, este Peugeot 208 é 1.5, este é um Aluri 2014. Este vem com teto panorâmico, mais kit multimídia, com apenas 56 mil quilômetros rodados, por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. Carlos Mendez, agora na Donato Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira é este HB20 Sedan, é 1.6, é um prêmio 2016, com apenas 17 mil quilômetros rodados, na garantia de fábrica, até 2021, por R$ 60.900, apenas R$ 60.900. A segunda oferta, do Donato Veículos, é este Nissan Sentra S 2.0, este é um 2016, por R$ 56.900, eu disse, apenas R$ 56.900. Carlos Mendez, agora na X10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Citroën C4 Laude, exclusivo, este é um THP 1.6, ele é um turbo 2014, por R$ 59.900. A segunda oferta, da X10 Multimarcas, esta Mitsubishi Outlander, é uma GT 4WD 3.0, espaço para sete lugares, é top de linha, V6 é um motor, câmbio automático, com teto solar, o ano é 2015, por R$ 104.900, só R$ 104.900. Carlos Mendez, agora na Marante Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Figat Argo 1.0, é um lançamento 2018, é um drive 1.00, 0km, este é com motor 3 cilindros, por R$ 51.900, apenas R$ 51.900. Segunda oferta, do Amarante Multimarcas, este Volvo C30 Turbo 2.5, este é um 2011, com bancos em couro, câmbio automático, com R$ 56.000,00 rodados. Vale a pena conferir, regulagem elétrica dos bancos, por R$ 57.900, apenas R$ 57.900. Carlos Mendez, agora na Riddle Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Jeep Renegade, este 1.8, é um Sport 2016, é câmbio automático, mais bancos em couro, com R$ 26.000,00 rodados, por R$ 76.000,00. Eu disse, R$ 76.000,00. Regais, a segunda oferta, do Riddle Car Multimarcas, este Figat Grand Sigeno 1.4, este é um Atrativ 2014, este vale a pena conferir, vem com computador de bordo, ele é completo, ar, vidros, travas, direção hidráulica, por R$ 38.900,00, apenas R$ 38.900,00. Carlos Mendez, agora na Royal Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Jeep, é Serato 1.6, na garantia de fábrica, o ano dele é 2015, este vem com bancos em couro, mais kit multimídia, mais câmera de ré, por R$ 64.900,00, apenas R$ 64.900,00. Segunda oferta, da Royal Multimarcas, loja integrante do Vale Guelto Shopping, esta Ford EcoSporting Titanium, é uma 1.6 2013, ele é completa, mais bancos em couro, mais ar digital, por R$ 51.900,00, apenas R$ 51.900,00. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Vale Guelto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil, Carlos Mendez, na Prime Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Renault Sandero Autentic 1.0, este é um 2015, com ar e direção hidráulica, por R$ 38.900,00, apenas R$ 38.900,00. A segunda oferta, este Sherry Tigo 2.0, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2015, por R$ 49.900,00, apenas R$ 49.900,00. Então, quer trocar de carro, e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Vem para cá, vem para cá, vem para cá.